Esperar dói, mas esperar quando Deus manda é esperar, não é perder tempo, é poupar sofrimento. Guarde isso, aquilo que vale a pena possuir, vale a pena esperar. O esperar é o forjar de Deus, Deus ama o esperar, ainda mais quando está todo mundo em volta dizendo, o que você vai fazer? Uau! E você não dá um passo sem a voz, você não dá um passo sem a clareza, sem a vida do Espírito em você. Sabe o que é o mais lindo do esperar em Deus? Não é quando chega a hora de receber, mas é quem você se tornou enquanto estava esperando.